Daniese Santiago DJ Mau Mau No forró de favela Ele detona Coisa louca A gente sempre gosta De quem pisa De quem faz hora com a nossa cara De quem só quer usar E mais nada E o pior Que você Vem vazar Quando eu tô superando Você chega e foge com a parada Me diz aí como é que esquece Tu Me apaixonei Só tomei no copo de uísque Bebendo Sofrendo Porto Então me diz como é que esquece Tu Me apaixonei Só tomei no copo de uísque Bebendo Sofrendo Porto Me apaixonei Só tomei Daniese Santiago E o pior Que você Bem vazar Bem vazar Quando eu tô superando Você chega e foge com a parada Então me diz como é que esquece Tu Me apaixonei Só tomei no copo de uísque Bebendo Sofrendo Porto Então me diz como é que esquece Tu Me apaixonei Me apaixonei Só tomei no copo de uísque Bebendo Sofrendo Porto Me apaixonei Só tomei Daniese Santiago DJ Mau Mau Detona Garoto